Baila na aldeia Baila na aldeia Nosso namoro até o padre abençoou Foi nessa festa que a nossa história começou Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar Ca, ca, carimbó Essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó Carimbó do José Melhoa Ca, ca, carimbó Essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó Carimbó do José Melhoa Peguei nela Peguei nela E levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar Ca, ca, carimbó Ca, ca, carimbó Carimbó do José Melhoa Que se dança é tão boa Ca, ca, carimbó Essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó Carimbó do José Melhoa E agora você fica com mudanças. A CIDADE NO BRASIL